Em debate sobre a falta de unidades habitacionais para pessoas de baixa renda na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, o deputado Alex Manente deixou claro que não concorda com a invasão de áreas, principalmente no centro das cidades, como ocorreu em São Bernardo do Campo. Manente insistiu que o problema da falta de moradia deve ser enfrentado, mas as invasões não devem ser toleradas pelas autoridades. Somos contra a ocupação que vem ocorrendo de maneira desordenada no centro de São Bernardo do Campo, no bairro Planalto, com quase 4 mil famílias. Ocupação irregular, desmedida, incentivada por partidos políticos e também por organizações sociais que promovem esse tipo de ousadia de utilizar terreno particular. Por isso trouxemos esse debate aqui para a Câmara dos Deputados e não vamos permitir que essa ocupação passe batido e não tenha o debate apropriado aqui na Câmara dos Deputados. Não a ocupação que tem ocorrido em São Bernardo e vamos lutar por um programa habitacional adequado, mas não esse tipo de invasão, ocupação de várias pessoas e famílias ali que não precisam estar ali, estão utilizando apenas como instrumento político na nossa cidade. A Câmara dos Deputados